A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Se não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso ter amor Eu já não sei do que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Dei toda minha vida Dei toda minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer Sou eu Quem cantou Fui eu O meu amor Acabou É Agora está pedindo pra voltar Se esquece Quem chorou Fui eu Agora está pedindo pra voltar Agora você quer voltar Quem não quer Sou eu Quem cansou Fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem nunca foi 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 O meu coração Te ama O meu coração Te quer Meu amor Não deixa a chama Se apagar Se apaga, haja o que houver, não posso te perder, não dá pra viver se você me deixar. O meu coração reclama, ele sabe o que quer, meu amor não deixa a chama, se apaga. Ai, baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Tudo que eu vejo faz lembrar você, e a solidão quer me abraçar. O meu coração te ama, o meu coração te quer, meu amor não deixa a chama, se apaga. Haja o que houver, não posso te perder, não dá pra viver se você me deixar. O meu coração reclama, ele sabe o que quer, meu amor não deixa a chama, se apaga. Baby vem me ver, eu não sou nada longe de você, vem me ver. Meu coração só sabe te querer, vem me ver. O nosso amor não pode se acabar, ahá. Tchu, 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 baby vem me ver. Eu não sou nada longe de você, vem me ver. Meu coração só sabe te querer, vem me ver. O nosso amor não pode se acabar, ahá. Tchu, 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 tchu Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Se você quiser eu vou Se você quiser eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 ei Faz tempo, estou querendo um lance com você 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 Preciso te falar Tudo o que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Não dá pra suportar a dor no peito Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Não dá pra suportar a dor no peito Não dá pra suportar a dor no peito Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Viver sem ela Viver sem ela É um castigo É um castigo Viver sem ela Viver sem ela Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho, não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo, eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo, Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser, eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher, Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser, eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher, Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho, Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo, eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo, eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você, Eu quero te abraçar, eu quero te abraçar, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser, Eu quero te abraçar, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher, eu quero te abraçar, eu quero te fazer mulher, eu quero te abraçar, 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 eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher, eu quero te abraçar, 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 eu quero te Amém. Olha pra mim, e me diga por favor, que ninguém vai por um fim, do que existe entre nós dois. O nosso amor, é o fogo da paixão, é beleza, é perdura, é desejo e feitos são. Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama. E o que mais importa é o doce delírio, de prazer na cama. O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer, Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama. E o que mais importa é o doce delírio, de prazer na cama. O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer, Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Eu não suporto mais, olhando as estrelas no céu, Não aguento mais a solidão, Eu quero sentir o seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. De tudo eu vou fazer o seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Eu quero sentir o seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Eu quero sentir o seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Eu preciso tanto desse amor, de tudo eu vou fazer o seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Eu quero sentir o seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Eu quero sentir o seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Que eu chamo até sempre Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim E machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez sem me iludir A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Só te amar Eu vi, entre notícias que li, entre lisadas fiquei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio, ah, ah. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro mano, eu sei, nem sei, fui traído, mas tudo é beleza, mas vale a franqueza, ah, ah. Eu comunico, não peço, espero que neste universo, alguém me queira como eu, faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço, pra resolver quanto me engana. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre lisadas fiquei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio, ah, ah. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre lisadas fiquei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio, ah, ah. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro mano, eu sei, nem sei, fui traído, mas tudo é beleza, mas vale a franqueza, ah, ah. Eu comunico, não peço, espero que neste universo, alguém me queira como eu, faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço, pra resolver quanto me enganam. Eu comunico, não peço, 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 não Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que se encarrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que se encarrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que se encarrego comigo O que se encarrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que se encarrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que se encarrego comigo É amor demais por você